Ah, e uma coisa que eu vejo muito, que eu acompanhei muito quando eu trabalhava ainda na Lapecom é escolha do nicho, escolha de produto, escolha de público. Gente, escolham. A escolha é superestimada, ela não é tão importante assim. Sabe por quê? Porque vocês estão estudando, vocês estão lá, assistiram as aulas, então vocês não vão escolher uma coisa completamente descabida. Eu, Natália, com os meus conhecimentos sobre comportamento pessoal, sobre produtividade, sobre saberes femininos e mais um monte de outras coisas, eu não vou decidir acabar com o problema de superaquecimento da terra, porque eu não tenho conhecimento para isso. Vocês não vão escolher uma coisa que seja completamente absurda para vocês, se vocês seguirem aquilo ali que eles estão ensinando na aula. Eles dão todo um check, um check list. Ah, mas tem mais de um nicho que eu gostaria. Qual que é, então, porque empreender é não levar para o pessoal. Qual que é o nicho, então, que corresponde a todos os aspectos que eles trazem na aula? Qual é o nicho que você se identifica, que você gosta, que seja um assunto que você gosta, porque você vai ter que estudar, ver produto, escrever e etc., entender sobre esse mundo e que vai te dar retorno? Ah, e ainda fiquei com três. Faz um sorteio! Ah, mas eu estou com dó no coração de largar o outro. Não precisa necessariamente largar. Tu está escolhendo qual que tu vai fazer primeiro. Nada impeça que, quando esse negócio começar a prosperar, daqui a pouco tu faça uma nova loja. Ou consiga agregar de alguma forma. Quando você está estudando e está seguindo aquilo que foi ensinado, não tem escolha muito absurda. Sem contar que vocês têm lá a comunidade para mandar dúvidas. Manda dúvida! Se for algo completamente absurdo, eles vão falar para vocês. Ah, e produto? Gente, às vezes vocês ficam tanto tempo buscando encontrar o produto que vai ser o produto vencedor, que quando vocês finalmente decidem, aquele produto já está até saturado. Passou? Tu acha que é uma forma de auto-sabotagem isso aí que tu está falando, Nath, também? Sim! Procrastinação é uma forma de auto-sabotagem. É uma forma, né? A gente... Eu queria trazer um ponto que tu falou aí, eu estou prestando bastante atenção aqui, né? Que eu acho que também na internet, né, Nath, foi vendido... Acho que está mudando aos poucos, né? Acho que a internet está amadurecendo. Na verdade, o que está acontecendo... Aqui no... Eu estou falando em termos de Brasil, nos Estados Unidos, a gente já vê que já passou um pouquinho dessa fase, mas que foi vendido, né? Que tudo é fácil, aquele livro do Tim Ferriss. Quando tu lê o livro, ele tem um... É um clickbait, né? O livro, né? Trabalhe quatro horas por semana. Mas eu falo, quem conhece o Tim Ferriss sabe que o cara, ele trabalha... Tipo, o cara tem podcast, tem isso, tem não sei quantas... Ele não trabalha quatro horas por semana. Exatamente. Mas eu acho que foi vendido isso na internet, né? De... Eu não sei. Eu queria saber exatamente quem foi. Quem foi que plantou essa ideia lá no início. Mas assim, gente, é fato. Não dá mais para se iludir. Estamos em 2024. O marketing digital, o empreendedorismo digital, O mercado digital, o mercado digital, pós-pandemia, não é mais o mesmo. Ele já vem evoluindo, mas como na pandemia muitos negócios tiveram que migrar para isso, hoje, se a gente quer entrar nesse mercado, a gente tem que se profissionalizar, que é uma das coisas que vocês fazem quando vocês se matriculam nos cursos da Labecom. Vocês estão se profissionalizando. Aí tem uma das causas da procrastinação, que é esse problema oculto à rede de segurança. Então, eu tenho que começar a colocar prazo e focar naquilo que me traz desconforto. É escolher o produto? É escolher o nicho? É produzir conteúdo? Então, vai focar nisso. É esse o gancho, que é isso que eu queria pegar, que tu falou aí, que é o desconforto, né? Eu acho que foi tudo vendido, tá? Que é o que eu falei. Acho que a internet está amadurecendo, mas foi vendido isso. Que é pra ser tudo muito fácil, que é tudo muito lindo. E, na verdade, gente, eu falo pros alunos, sabe, Nath? Se eu fosse falar os problemas que eu tenho pra vocês, eu ficaria o dia inteiro, mas não é o meu foco. Mas hoje eu entendi que eu quero escolher problema bom. Qual que é o problema que eu quero ter? Eu quero ter problema com meus colaboradores. Eu quero ter problema de produto que tá vendendo demais e eu não tenho como entregar. Eu quero ter problema de, ai, preciso fazer seleção, contratação de gente pra me ajudar. Exato, porque o problema vai... Ai, preciso contratar alguém, um gestor financeiro pra me ajudar, porque eu não dou conta sozinha mais. Eu quero problema, mas o problema vai ter. O problema vai ter, não existe. A vida acontece, é o que eu falo, a vida acontece. Então é melhor estar no desconforto mesmo, porque ele vai vir de uma forma ou de outra. É melhor o desconforto bom, que eu falo, né, que é o problema bom. Tem problema bom e tem problema ruim. Então, vamos focar no problema bom. Tu começar esse curso, quem falou ali, é um problema muito bom, que vai te trazer benefícios lá pra frente. Ai, me dá dor colocar em prática. Mas cada vez que tu não coloca, tu te sente culpada e frustrada. Tu colocar... Vamos combinar aqui. Quem não conseguiu colocar nada em prática, vai pegar, vai ou começar o curso do início, vai pegar a primeira tarefa e não vai começar a reassistir. Não vai passar pra próxima aula sem aplicar o que assistiu. Não passa sem aplicar o que assistiu. E coloca um prazo. Até essa data eu vou fazer não importa o que. Quando a gente faz, gente, mesmo que não seja perfeito, a gente se sente muito melhor do que a gente fez. Chega da 1. Ai, pelo menos eu fiz. Tá feito. Ai, deu piriri, vai no banheiro, começou a suar, bebe água pra se hidratar, se alimenta, descansa, senta na cadeira e faz. Ai, eu tinha tudo programado, mas aconteceu imprevisto, meu filho caiu, se machucou, fico doente, eu fiquei doente, sei lá, caí num golpe, fiquei sem luz. Ok? Isso não é procrastinar. A gente fica angustiada com essas coisas quando a gente sabe que a gente tá procrastinando o que deveria ter feito. E aí a gente, putz, eu já não tava fazendo o que eu tinha que fazer, agora eu tô perdendo mais tempo com isso. É uma bola de neve, né? Viver bem. Eu falo, eu trago muito isso sobre o empreendedorismo em prático, sobre produtividade feminina, sobre ter leveza. E eu acho que escrevi sobre isso ontem. Leveza não é evitar o desconforto. É como eu falei no início, é não fazer sangrando. É não fazer sofrendo. Isso já... Gente, eu não gosto de tudo que eu faço também. Mas aí, quando eu vou ter que fazer alguma coisa que eu já sei que não gosto muito, eu boto uma música, eu faço um cafezinho diferente, faço um chimarrão, sei lá. Eu torno formas de deixar aquilo mais agradável. Ou faço um horário num período. Por exemplo, eu não vou colocar uma contabilidade. Aí, quer saber? Tem coisas que, assim, ó, eu limpo o meu dia inteiro pra fazer. Que é pra eu não me pressionar pra fazer aquilo ali. Então, aquele dia inteiro vai ser dedicado pra aquilo. Eu vou fazendo, vou fazendo. Porque daí, às vezes, a gente bota um período só, da manhã, duas, três horas. A gente, ah, mas eu tenho que terminar, porque daí depois eu tenho que fazer. Então tá, então tira um dia inteiro pra fazer aquilo ali. Mas faça. Qual é o melhor horário? O que pode tornar isso mais agradável? Você tem que criar estratégias, né, Nath? Eu acho que falta, assim, uma coisa que eu percebi que, principalmente, assim, nesse último ano, que eu tenho focado muito mais nisso, em ser estratégica na minha vida, é parar e pensar pra me organizar. Então, sentar, né, tipo, no domingo normalmente eu faço isso. Eu não tirava tempo pra isso. Eu já ia direto pra ação, ação, porque eu sou muito ação, né? Eu sou muito ação. Então, eu comecei a voltar um pouquinho atrás. Para aí, 10, 15 minutos do meu dia não vai me matar se eu sentar. Aí eu parei de perder médico, parei de perder, saí correndo pra pegar o meu filho pra levar num médico e esquecer as coisas. Porque tu começa, tu fica mais leve. Eu acho que a leveza vem daí, né, Nath, também. Olha, hoje, em média, 8 horas do meu dia são dedicadas pra mim e 6 horas ao trabalho. Pelo menos. Assim, mais ou menos. As primeiras 4 horas do dia, por... Dá sempre? Não, gente. Tem vezes que não dá. Daí reduz. Eu reduzo a minha rotina, mas eu sei o que é essencial pra mim. Uma das coisas que é essencial pra mim é não acordar, pegar o celular, não só pra desligar o despertador, mas já começar a olhar todas as notificações, já começar a pensar em trabalho, já começar correndo, já achar que eu tô atrasada e daí vai ladeira abaixo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar com calma, por isso que eu acordo cedo. Isso é um autoconhecimento. Algumas pessoas vão precisar de menos tempo. Cada pessoa... A gente precisa saber o que a gente precisa pra estar bem, pra começar o dia. E a gente precisa ter um momento de parar, de se acalmar, de relaxar, pra gente descansar bem também. Uma segunda causa da procrastinação é o desamparo aprendido. É um termo da psicologia. O que é o desamparo aprendido? É quando a gente levou tanto na cara durante a vida, quando a gente teve muitas... Não é todas as pessoas, mas algumas pessoas que tiveram muitas decepções, frustrações, ou coisas assim que foram muito marcantes e elas se tornaram desesperançosas. Ai, pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou tentar? Toda vez que eu tento dar errado, porque toda vez que ela pensa em fazer algo, a mente dela começa a trazer pra ela que toda aquela frustração que ela passou, ou às vezes que ela precisou de ajuda e ela não teve ninguém, ela se sentiu abandonada. Às vezes até mesmo pelo universo. Nossa, Deus esqueceu de mim, só pode ser castigo que tudo acontece comigo. E isso é uma distorção que acontece interna na nossa mente. A gente distorce, a gente generaliza, a gente omite. Ai, tudo dá errado, tudo mesmo? Tu acordou hoje de manhã, não acordou? Então alguma coisa já deu certo. Tu exatamente deu tudo errado? Ou foram algumas coisas pontuais? Um dos antídotos contra a procrastinação e os nossos sabotadores internos é agir apesar deles. É, vem tudo isso? Ok, tudo bem. Mas eu vou fazer mesmo assim. Eu vou dar esse voto de confiança pra Michelle e pro Wesley, pra mim mesma, porque eu mereço. Se fala muito de, ai, a vida é curta. A vida não é curta, a vida é super longa. Principalmente quando a gente tá infeliz. É muito melhor a gente viver até o último dia, acreditando e fazendo algo em prol daquilo que a gente quer, do que viver daqui até o fim do dia convivendo com a certeza de que a gente não vai ter porque a gente não tá fazendo nada a respeito. Tchau, tchau. 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 O que é isso?